Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Eu vou falar hoje sobre mapa orçamental. Você que é empresário, você que é médio, pequeno ou grande empresário, é uma área muito importante. Eu vou desafiar você também a ter algum pensamento, desafiar você a recapitular ou ir lá checar se tudo que nós vamos falar aqui está acontecendo na sua empresa ou na sua organização. O mapa orçamental que nós vamos falar hoje é baseado em uma simples planilha de Excel onde haverá alguns cálculos para chegar a um saldo final. Esse saldo final pode ser semanal, mensal, diário, você vai decidir. Então, o que é o mapa orçamental? O mapa orçamental é uma ferramenta gerencial que vai ajudar você a tomar decisão na área do caixa, na área das despesas, na área de pagamentos diversos. Existe uma lei muito forte que ocorre na vida de todo mundo. Quando eu perco a minha atenção, quando eu tiro a atenção dos meus recursos, quando eu tiro a atenção das minhas receitas, elas tendem a diminuir. Quando eu tiro a atenção das minhas despesas, elas tendem a crescer. Eu vou repetir para você. Se fosse ao contrário, seria muito bom. Mas, geralmente, quando um empresário perde o foco e vai atrás de atividades e perde o foco das suas receitas, então, com certeza, elas começam a diminuir. Esse mesmo empresário, quando também tira o foco das suas despesas, não controla as suas despesas, essas despesas tendem a se acumular e a crescer. Por isso, o que nós vamos falar hoje é de uma importância muito grande na vida de todo aquele empresário que quer ter sucesso. Então, o que é um mapa orçamental? É uma ferramenta gerencial onde você vai compor as entradas de recursos da sua empresa e as saídas, pagamentos, valores que você já tem assumido num dia certo e no valor certo. É muito importante que você entenda esse princípio. Muitas pessoas estão hoje preocupadas com as suas contas porque pensam assim, hoje eu não tenho dinheiro. Então, a maioria dos empresários, como a maioria das pessoas, elas estão paradas no presente, elas estão paradas no dia de hoje. Mas o mapa orçamental leva você para além do dia de hoje. O mapa orçamental que nós vamos trabalhar aqui refere-se a 12 meses à frente. Ou seja, essa pergunta, você pode fazer isso? Muitas pessoas dizem assim, a primeira resposta é não, não posso, não tenho dinheiro. Mas uma pessoa que entendeu essa ferramenta chamada mapa orçamental, ela então tem condições de responder, não posso hoje, mas posso daqui três meses. Não posso hoje, posso daqui seis meses. Então, o mapa orçamental vai tirar a pessoa, a organização do dia de hoje e vai levar essa organização, essa pessoa, para o dia de amanhã. Nós, na realidade, trabalhamos para o amanhã. Muitas pessoas estão entretidas no dia de hoje. Então, muitas pessoas querem saber o que eu tenho para pagar hoje, muitas pessoas querem saber o que eu tenho para receber hoje. Mas essa ferramenta vai ajudar você a expandir a tua visão. Quanto mais longe você puder ver, mais você vai poder fazer. Quanto mais longe você puder ver, mais seguro você vai estar com relação às suas decisões. Então, o mapa orçamental é uma ferramenta que vai ajudar você a compor os seus recursos. Vai ajudar você a planejar o seu futuro. Então, para mim poder planejar o futuro, eu tenho que entender como é que foi a minha vida no passado. De onde vêm os meus recursos? Como é que eu posso planejar os meus recursos? Então, um empresário sabe ou deveria saber de onde vêm os seus recursos. Então, uma empresa pode estar vendendo no varejo, uma empresa pode estar vendendo a grandes consumidores, uma empresa pode estar vendendo diretamente a grandes fornecedores. Então, cada negócio sabe exatamente de onde vêm os seus recursos. Então, se eu souber o meu passado e o mapa orçamental que nós vamos falar agora, ele é tremendamente importante. Porque quando eu for andando nos meses, eu vou construindo também o meu histórico. Então, daqui a um mês, eu estou entrando num outro mês, mas já tenho registrado tudo aquilo que aconteceu no mês em que eu estava começando. Então, eu vou olhando à frente e deixando registrado o meu passado. Terminado o ano, eu sei exatamente o que aconteceu, eu sei exatamente as variações, eu sei exatamente o que aconteceu com o meu planejamento, aonde eu falhei e aonde houve algumas variações. Então, é tão importante, você que está acompanhando esse programa, entender que a tua vida, tua empresa, os teus negócios podem mudar se você conseguir ver além do dia de hoje. Uma regra básica, quando eu paro, perco a atenção e paro de desfocar os meus recursos e as minhas receitas, eles automaticamente tendem a diminuir. Quando eu tiro o foco do controle das minhas despesas, elas tendem à tendência de crescer. É um efeito devastador. Por isso, quando eu controlo os meus recursos, quando eu controlo as despesas, eu começo a gerar poder, eu tenho poder sobre a minha vida financeira. Eu começo, então, a tomar decisões que antes eu não conseguia tomar. Por quê? Porque antigamente eu só pagava contas, antigamente era uma empresa que vivia para pagar conta, agora ela se transformou numa empresa que vive para gerenciar recursos. Então, é uma diferença bem drástica. Você que é empresário, você que é grande empresário, você que é médio empresário, se você não tem um sistema de controle de recursos, então você está sendo controlado por eles. Já sei que você não tem a visão de futuro, já sei que o seu dia, a sua resposta é só sobre aquilo que você sabe hoje. Então, é muito importante que você entenda e comece a trabalhar com essa ferramenta. Se você tem uma contabilidade comentada, todo o mapa orçamental é formado por contas que têm ciclos financeiros e ciclos de ativo e ciclos de despesa. Então, você que tem uma empresa vai ter fornecedor. Então, no mapa orçamental, você vai ter uma linha muito importante de pagamento, que é a conta de fornecedor. Se você tem funcionários, você vai ter uma segunda linha de despesa, chamada salários. E, com certeza, você vai ter uma outra linha grande de impostos. Você é empresário, com certeza tem uma linha grande de recursos e de recebimentos. E, no mapa orçamental, você vai trabalhar com semanas, 12 meses à frente, lançando exatamente os valores no dia certo, quer de recebimento ou quer de pagamento. E, assim, com essa visão à frente, nós vamos ter condições, condições de gerenciar o nosso dia. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento, que o mapa orçamental não é uma chatice. O mapa orçamental é algo que vai permitir que eu possa sonhar com o meu futuro. É algo que posso permitir da minha empresa pensar em fazer novos projetos. Por quê? Porque saí do dia de hoje e começo a pensar no dia de amanhã. Então, o mapa orçamental tem lá as entradas de receitas. Podem ser as receitas que você registra no seu caixa, pode ser as receitas que você registra pelo crédito bancário. E tem também uma outra linha de despesas, que são as despesas. Então, se você tem uma empresa, tem uma linha grande lá de fornecedores. Todos os dias, com certeza, tem um fornecedor vencendo. Tem lá também uma linha de pagamentos de salários. Então, você pode pagar salário semanal, você pode pagar salário quinzenal, uma vez por mês. Ou seja, você então começa a gerenciar e adequar dentro do seu fluxo de caixa, como eu posso fazer esses pagamentos. Às vezes, tem duas contas muito grandes vencendo no mesmo dia. Se eu tenho uma visão disso antecipada, eu posso antecipar, eu posso ainda ter tempo de manobra para poder fazer com que essas despesas sejam distribuídas durante um mês e não fiquem todas concentradas em um único dia. Dá tempo de negociar com o fornecedor sem juros. Ou seja, você passa a ter controle das suas atividades. Você já... Então, sai daquela situação, daquele redemoinho de acordar e pensar como é que eu vou pagar as contas hoje. Então, se você está nesse redemoinho de ser um pagador de contas, eu convido a você a mudar o seu estilo e começar a trabalhar no mapa orçamental. Ele vai trazer para você, de novo, uma visão de futuro. Vai poder fazer com que você possa gerenciar as suas atividades. Então, é muito importante que nós possamos fazer esse tipo de trabalho. Então, nas despesas, nós temos despesas fixas. Nós temos despesas fixas que são renda, salários. Nós temos despesas que variam de acordo com a atividade. Se você tem uma empresa, com certeza você vai ter lá grandes despesas, por exemplo, de energia elétrica, vapor, óleo, que vão variar de acordo com a tua quantidade de produção. Então, essas despesas podem ser grandes no mês, podem ser menores no outro mês. Então, de acordo com a quantidade que você produz, essas contas têm que ser muito bem analisadas. Então, fica aqui uma dica importante para você, que você deve entender quais são as suas despesas, se elas são fixas ou se elas são variáveis. E, assim, você pode compor melhor o seu mapa orçamental. Então, o mapa orçamental serve para quê? Para organizar as suas finanças. Serve para definir objetivos. Você também pode estabelecer alvos para as suas receitas. Aqui tem um fator muito importante, que ele tem uma força muito grande. Quando eu começo a projetar receitas, acontece um fenômeno, que no mundo empresarial isso é tão real. Quando um homem, um empresário, uma equipe de pessoas começam a projetar, pensar no futuro, geralmente esse futuro tende a acontecer. É um fenômeno. Nas empresas enormes, nós trabalhamos com o budget. Uma vez por mês, a empresa para e nós vamos projetar o futuro. O futuro é para o próximo ano, e também cinco anos à frente, e dez anos à frente. E o nível de variação, de acerto desse futuro, é de 5% para cima ou para baixo. Ou seja, quando todas as pessoas estão empenhadas, quando todas as pessoas foram envolvidas nesse processo de entender o que aconteceu no passado, sentar, ter tempo para analisar o futuro, acontece um fenômeno tremendamente espiritual, posso dizer assim, que aquilo, que aquela massa de pessoas decidiram vai acontecer. E a variação é de 5% ou para cima ou para baixo. Pode vir a crise, pode vir circunstâncias, pode vir o que for, sempre há um espaço de manobra com certa antecedência. Por isso, mais uma vez, se existe uma situação que sempre acontece no mundo empresarial, é para onde essas pessoas analisarem e decidirem, com certeza é lá que elas vão chegar. Então, o mapa orçamental vai trazer visão de futuro para você. O mapa orçamental vai fazer com que você veja um pouco mais à frente, vai fazer com que você possa tomar algumas decisões. Vai também ajudar a você a controlar as suas despesas. Vai fazer também com que você possa conseguir guardar reservas. Aqui tem uma outra situação muito importante. Quando eu começo a calcular minhas entradas, menos as minhas despesas, vai começar a sobrar saldo. E pode ser que em uma semana eu tenha saldo, pode ser que em outra semana eu não tenha. Então, eu começo a ser um gestor dos meus recursos. Então, quando eu olho mais à frente, eu vejo e acontece algo tremendo. Eu começo a ter recursos disponíveis. E aí eu começo a criar reservas. E essas reservas vão servir para quê? Para a minha próxima expansão. Para o meu próximo investimento. Que nós vamos falar na próxima aula. Então, o mapa orçamental é tremendamente importante e serve para ajudar você a definir muitas coisas. Então, a primeira coisa do mapa orçamental é você definir o seu ano. Como é que eu vou chegar até o final do ano? Nós estamos já terminando um ano e muitas pessoas pensam assim, ah, o que será que vai acontecer no ano? Eles estão esperando, então, que as circunstâncias decidam por eles. Mas, quando eu ponho a minha empresa, quando eu ponho a minha organização para analisar o passado, verificar os enganos, verificar os acertos e projetar acima disso para o próximo ano, então, eu começo, então, a escrever o meu futuro. Está aqui uma grande diferença que serve essa ferramenta. Essa ferramenta serve para você, empresário. Serve para você conseguir escrever o seu futuro. O meu futuro das minhas receitas, o meu futuro das minhas despesas. Eu vou controlar as minhas despesas. Eu vou decidir o que eu posso gastar onde eu não posso gastar. Vou decidir se já posso investir. Ou seja, eu tenho ali uma capacidade de manobra tremenda para poder gerar novos recursos e conseguir andar um pouquinho mais para frente. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito de como planejar despesas. Então, você já deve ter percebido na sua empresa que as despesas acontecem praticamente todos os dias. As despesas podem ser fixas, conforme falamos, ou variáveis. Mas existem também, lá no meio de algumas despesas, despesas supérfluas. São despesas que estão lá lançadas e que, quando a gente analisa essas despesas, elas foram compostas e não servem para gerar recursos. Vamos dar aqui uma paradinha para falar de despesas. Toda despesa que eu faço é para gerar recursos. Vou repetir essa definição. Toda despesa que um executivo deveria fazer dentro da sua empresa, ela deve ser canalizada para gerar recursos. Se eu contrato um vendedor, essa despesa com o vendedor, essa despesa do vendedor, a despesa talvez do carro que eu tenha que dar para ele, a despesa dos seus deslocamentos devem servir para quê? Para gerar novos negócios. Devem servir para quê? Para trazer novos clientes. Toda despesa que eu faço na minha linha de produção deve ser exercida para gerar novos recursos. Então, quando eu crio uma nova linha de produção, eu devo, então, perceber que ela foi criada para gerar um aumento, um incremento de receitas para a minha organização. E todo mundo sabe disso, todo mundo tem isso na mente, mas se eu não for lá olhar, se eu não for criticar essas despesas, se eu não controlar essas despesas, elas viraram despesas efetivas. Então, todo mês eu estou pagando aquelas despesas e não estou associando aquela despesa a uma futura receita. Então, toda despesa que não gera receita deveria, por definição, ser eliminada da minha organização. De novo, todo centro de custo que não gera receita deveria acontecer duas coisas. ou esse centro de custo deveria prestar serviços a outros centros de custos e ele se autopagar, ele deveria gerar receitas para se autopagar ou ele deveria ser eliminado. É muito importante que o gestor tenha entendimento do que é custo. Toda receita dentro da sua empresa, dentro da sua organização, se você analisar, ela está fechada, só tem despesa dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa, dentro da sua organização, só tem centro de custo. As receitas estão fora da sua organização. Então, muitas pessoas gastam muito tempo olhando para dentro, mas as receitas estão lá fora. Então, toda despesa que eu tenho dentro da minha empresa, ela tem que ser constituída para gerar recursos, para ir lá fora e buscar recursos. Então, no exercício do mapa orçamental, é quando eu vou parar para analisar. Minha força de venda está adequada? Minha força de venda está trazendo os recursos que eu necessito? A minha produção está gerando produção suficiente? ou ela está inadequada? Então, tomando essas análises, verificando, eu faço um cheque de receita versus despesa. E aquilo que não está adequado, eu começo, então, a trabalhar para que eu possa reduzir a despesa e, consequentemente, aumentar o meu fluxo de caixa. Então, eu vou terminar hoje essa primeira lição deixando essa visão para você que toda despesa tem que gerar recursos. Caso ela não consiga, ela deve ser repensada e eliminada. Nós vamos terminar aqui e até o próximo programa.